Existem compromissos profissionais também, por exemplo, a luta contra os agrotóxicos acho que é uma coisa que mobiliza, fala de perto aos cozinheiros. No entanto, o grau de organização dos cozinheiros em torno desta luta é bem baixo. O que você me diz disso? Odória, é que eu falo, né? Eu sou uma pessoa que também não fico esperando, é igual falar assim, a gente depende do governo, depende do prefeito, não sei o quê, para a gente mudar o nosso entorno. Eu acho que se a gente fizesse cada um um pouquinho, já... Cada um tem que fazer seu papel, sabe? É dentro do restaurante, por exemplo. Você só consome verduras agroecológicas? Até porque hoje, se eu for consumir só agroecológica, não fecha minhas contas, eu quebro meu restaurante. Entendeu? Só que assim, hoje, devagarzinho, eu já estou trocando. Hoje, vamos falar assim, as coisas que eu vejo que são piores, que mais tem veneno, vamos falar o tomate, salsinha, pimentão. Não, eu já troquei. Você entendeu? Eu não consigo trocar 100% do meu hortiflute hoje, porque a conta não fecha. Hoje, um tomate convencional custa R$ 3,80. Sabe quanto eu pago num tomate orgânico? R$ 18. Num restaurante onde eu faço R$ 16.800 covér. E aí? Você entendeu? Só que eu já me atento no quê? Se eu também for esperar o dia que eu troco tudo, eu não vou trocar nada. Mas eu já tenho a consciência que dos 10 piores, eu já troquei. Entendeu? Eu já tenho um fornecedor que já planta algumas coisas para mim. Essa questão do porco hoje, de fazer toda essa cadeia. Então, devagarzinho, eu já estou mudando as minhas coisas. A questão do lixo, de arrumar parceiros na parte de reciclagem. Entendeu? Então, cada um que tem que olhar também para dentro do seu restaurante e saber como vai conseguindo fazer essa mudança.